Olá, tudo bem? A Construtora União está em mais de 102 municípios e um deles é Badibacite. Nós que já construímos muitas obras aqui, temos o privilégio de continuar mantendo as nossas obras e crescendo cada vez mais nessa região que não para de crescer. Badib é uma cidade dormitória de São José do Rio Preto. Você tem possibilidade de lote a partir de 50 mil reais e pode morar bem aqui dentro do projeto Minha Casa Verde e Amarela. Você que está sonhando em ter sua casa própria, entre em contato com os números abaixo, a Construtora União pega carro, moto, como entrada, ajuda você e sua família a obter a casa própria com muita facilidade, podendo aprovar o crédito e fazendo como esse cliente, escolhendo o projeto de acordo com o seu gosto, tanto na escolha do piso, como também de todos os detalhes da sua casa. Corra já e venha ser mais um cliente feliz. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Obrigado. Obrigado.